Hoje é dia dos avós, hoje celebramos a memória de São Joaquim e de Santa Ana, pais da bem-aventurada Virgem Maria e avós de Jesus. E nós queremos rezar por todos os avós que hoje são agraciados por Deus nesta celebração tão bonita. Celebrarmos a memória dos nossos avós é celebrarmos a nossa história. Por isso, a você, avô, a você, avó, o meu abraço. Muito obrigado pela sua vida, pelo seu cuidado, pelo seu colo. Eu digo sempre que quando nós lembramos dos nossos avós, nós lembramos um pouco dessa ternura. Como era bom quando nós éramos crianças e até nos dias de hoje, irmos à casa dos nossos avós. Os avós foram em São Joaquim e Santa Ana, foram encarregados de educar Maria no caminho da fé e no amor a Deus, preparando-a para uma missão. E olha que interessante, em 2019, o Papa Bento XVI destacou a importância dos avós na família. Sim, você, avô, você, avó, tem um papel muito importante como testemunhas dos valores fundamentais da vida. Por isso, nesta manhã, eu quero rezar por você, vovô, vovó, que está nos assistindo nesta manhã. Pedir a São Joaquim e Santa Ana que possam te abençoar nesse dia, te agradecendo e te louvando, ó Pai Eterno, pela vida de cada um deles. Por isso, eu quero que você possa estender a sua mão aí da sua casa para receber, nesse momento, essa bênção em especial, no dia que nós celebramos São Joaquim e Santa Ana, pedindo por sua vida, pela vida de todos os avós. Mãe das mães de Jesus, ó Santa Ana, que recebeste de Deus a bênção prometida a todos os povos. Abençoai as nossas famílias, fortalecei o laço de amor que as une. Dá-lhes a graça de crescerem na fé, no perdão e na oração. Livrai-nos, ó gloriosa Santa Ana, de todos os males. Guiai os nossos passos para percorrermos os caminhos do Senhor e vivermos as lições que o Evangelho nos ensina. A vós, ó Senhora, confiamos a nossa família de amor. Ajudai-nos a caminhar juntos e unidos, porque somos todos irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos os avós e avós, um abraço apertado, nessa sexta-feira, celebrando o seu dia.